Finalmente, irmãs, o que é verdadeiro, amável, Nobre e justo, puro, vituoso, louvável, Seja isso tudo, o que ocupe, Vossos pensamentos, e o Deus da paz com todos será, Finalmente, irmãs, O que é verdadeiro, amável, Nobre e justo, Vituoso, louvável, Seja isso tudo, o que ocupe, Vossos pensamentos, E o Deus da paz com todos será, Vira, vira, a paz Vira, a paz, Vira, a paz, Vira, a paz, Obrigado.